E a sua carreira mudou depois do CQC? Cara, sim, sim, porque você tem chance de fazer coisas que você, cara, não conseguiria fazer sozinho. Você tem chance de materializar muita coisa, né? É, tipo, o meu bagulho no CQC, cara, foi um negócio assim, de... Deu primeiro estar perdido, sem saber o que fazer. Ok, você tava onde? Qual que era o momento que você tava quando você entrou no CQC? Cara, eu vinha de um momento, na verdade, eu vinha de anos, tipo, tendo um estilo de humor que era bem, tipo, estilo e formato, que era bem, tipo, ok, eu pego e faço do jeito que eu quero, e é assim, assim, assado, e tá ligado? Eu não tinha que encaixar numa estrutura. Eu e o Eric, a gente criou uma estrutura, criou uma linguagem. E aí, quando eu fui pro CQC, eu tinha que me adaptar 100% ao bagulho deles. Não era um negócio que era, tipo, eu chegava lá e falava, não, peraí, não, dá pra fazer isso aqui do jeito Ronald, não. Ah, é? Você não podia dar um espetáculo? Não, eu acho que você pode dar um espetáculo, tipo, teve muita abertura de matéria, que era, tipo, que, né, que era uma parte mais cômica, assim, da matéria, que eu, tipo, construía com o produtor, ou às vezes já vinha com a ideia pronta de casa, tá ligado? Mas as matérias em si, pelo menos no começo, até eu entender, né, cara, porque, assim, era muito, tipo, correria, vai pra lá, viaja, vai pro outro. Mas não rama um preconceito, tipo, ah, moleque da internet aí, ó, vai vir trabalhar no nosso programa, que a gente fica pensando nisso. Hum, não, eu não vi nunca isso, não, cara. Eu acho que, assim, a birra com a coisa de eu ter zoado o CQC, isso até, tipo, era maior do que qualquer coisa da internet, assim. Nossa, é verdade. Tá ligado? Tipo, e lá, de verdade, quase ninguém ligava. Mas você zoou estando lá, né? Não, foi bem antes, foi bem antes, foi bem antes, foi, tipo, um ano e meio antes. Nossa, mas isso é do caralho, você zoou estar lá, é uma grande piada, assim. Sim, isso mostra que os caras, tipo, né, tipo, tem senso de humor, tá ligado? Então, a maior parte da galera, tipo, sempre levou na boa. Tinha um ou outro que, tipo, teve birra, assim, pra sempre e nunca conseguiu, tá ligado? Mas a maior parte da galera levava numa boa, era tranquilidade, tá ligado? Mas eu tive que me adaptar ao estilo do programa e tava complicado, velho. Até a hora que, tipo, eu comecei a fazer esporte direto. E aí no esporte eu me via, falei, ah, no esporte eu tô à vontade. Porque no esporte eu começo a meter meio que aquela marra meio carioca, o personagem que, tipo, eu fazia meio que um mané que você acha que é malandro, tá ligado? Tinha toda uma construção, assim, ao redor do meu personagem que eu comecei a dar. Falei, beleza, dei certo no esporte. E aí, tipo, nessa, cara, acho que era só o Andreoli que falava inglês no elenco. E aí, tipo, o Andreoli tava ocupado com o programa dele na Band. E aí me mandaram pra cobrir a Eurocopa. Lá na Ucrânia barra Polônia, né? Que era uma Eurocopa dividida entre os dois países. E dali eu falei, beleza, tô suave. É isso que eu quero fazer. Daí eu deslanchei. Então, assim, eu fiquei sempre, assim, esporte. E aí, no ano seguinte, me chamaram, tipo, meu, você vai ter um quadro seu só agora. Que é o documento da semana. Que era um quadro, assim, sério, de matérias sérias, de, tipo, bagulho... Mano, você foi pra faixa de gás, a parte. Sim. Mano, você é louco. Eu acho que o cume da seriedade foi essa, tá ligado? É... Acho que esse foi o ápice, assim, da seriedade. Mas a gente fez matérias, assim, muito sérias. Tipo, o trem que sai da América Central, que vai pros Estados Unidos, né? Um trem de carga que os imigrantes vão subindo, né, cara? Vão montados, surfando no trem. E tem muitas histórias cabulosas. A gente que cai do trem, perde a perna. É sinistro. A gente subiu, tá ligado? Conheceu as histórias. Viu por que as pessoas fazem isso. É aquela coisa, cara. Isso é um bagulho que me chateia muito, né, cara? A questão de imigração. Isso é um negócio tão... Tá ligado? O mundo é de todo mundo, tá ligado? Não deveria... O conceito, pra mim, de imigrante ilegal não existe, tá ligado? Tipo assim, não preciso tirar um visto pra ir pros Estados Unidos. É, velho. Tipo, meu, não existe imigrante ilegal, tá ligado? Ilegal você já tá, tipo... Parece que o cara tá fazendo um negócio que é um... Não, velho. Absurdo. Ele tá tentando ganhar a vida dele, né, cara? Ele sai lá de, sei lá, de El Salvador, onde a economia é complicada. Ele fala, meu, eu vou lá pros Estados Unidos. Vou trampar num restaurante e vou mandar uma grana pra casa, tá ligado? Não existe isso de imigrante ilegal. Enfim, foram várias matérias fodas que a gente fez, cara. De homofobia, de feminicídio. Picos do Brasil, né, cara? Que em 2013, 14, não tinham luz, tá ligado? Ou que não tinham água. Então, assim, a gente fez muita matéria séria, assim. E aí eu fiquei muito feliz, porque, tipo, eu sou, né, originalmente jornalista. Tipo, embora eu nunca tivesse me esforçado. Tipo, eu nunca fui um cara que eu fiquei, tipo, meu, eu quero pegar um trampo aqui nessa redação. Você ficou batendo nessa tecla. É, não, nunca foi, cara. Eu, tipo, eu saí no último ano da faculdade que eu já tava trabalhando. Cara, eu tava trabalhando na Jovem Pan, eu tava trabalhando na MTV e no Multishow. No Multishow eu trabalhava com... Que isso, tudo ao mesmo tempo? Com pseudônimo. No Multishow eu assinava meu joteiro como Manuel de Barros. Sem conhecer o grande escritor Manuel de Barros, tá ligado? Que é... Caralho! Eu não fazia ideia que tinha. Eu não fazia ideia que tinha. Eu não fazia ideia. Eu não fazia ideia. Obrigado.